Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como excluir a sua conta do Google de maneira simples e fácil, onde qualquer pessoa pode fazer. Quem fala aqui é o Yuster e seja muito bem-vindo ao canal Espaço Zero. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, para a gente excluir a nossa conta do Google, vocês vão precisar entrar nas configurações do seu celular, tá bom? Aí vocês clicam em configurações, cliquei. Aí vocês vão até a opção Google, tá bom? Aí está aqui a opção Google, aí vocês clicam em cima, cliquei. Aqui pessoal, eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa. Aqui em cima vocês podem ver o nome Spaco Zero, né? Esse é o nome da minha conta, tá bom? Então vocês têm que ter cuidado para vocês não selecionar a conta errada. Se você tiver outra conta no seu celular, vocês vão clicar aqui nessa setinha e ela vai mostrar as contas que você tem no seu celular, tá? Aí se você quiser excluir outra conta, você seleciona essa conta. Clicar aqui em fechar. Aí agora para a gente ir para a parte de exclusão, vocês vão clicar bem aqui em gerenciar sua conta do Google, tá bom? Aí vocês clicam em cima. Aqui pessoal, na tela da conta do Google, vocês vão rolar essa barra aqui, tá? Aqui para a esquerda, tá bom? Aqui em cima. E vão clicar em dados e privacidade, tá bom? Aí vocês clicam em cima. Cliquei. Aqui pessoal, a gente vai rolar lá para baixo, tá bom? Até achar a opção de excluir sua conta, tá bom? Aí vocês vão rolando, tá? Mas enquanto isso pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá? Para você não ficar por fora dos melhores apps, programas e dicas, se me dá aquela força, tá bom? Desde já agradeço. Aqui pessoal, tem duas opções que eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Tem a opção excluir um serviço do Google. Não é essa a opção que a gente quer, mas sim essa a opção aqui, tá? Excluir sua conta do Google, tá bom? Aí vocês clicam em cima. Cliquei. Tá aí pessoal, apareceu aqui a tela para colocar a nossa senha, para a gente poder excluir a nossa conta, tá? Então eu vou colocar a minha senha aqui e já voltamos. Tá aí pessoal, coloquei a minha senha aqui. Agora eu vou clicar bem aqui, em próxima, tá bom? Aí vocês clicam em cima. Cliquei. Tá aqui pessoal, abriu a tela de excluir sua conta do Google, tá? Aí a gente vai rolar aqui para baixo, tá bom? E também vai mostrar os serviços que eu loguei com a minha conta, tá bom? Então você tem que ficar bem consciente, quando você excluir a sua conta, você vai perder esses serviços aqui, tá bom? Eu loguei no Gmail, no YouTube, a agenda e a Play Store. Aqui pessoal, vocês vão selecionar essas duas caixinhas, tá bom? E vão clicar em excluir conta, tá bom? Aí vocês clicam em cima. Cliquei. Carregando. Tá aí pessoal, conseguimos excluir a nossa conta. Conta com sucesso. Pessoal, depois que a gente excluir a nossa conta do Google, vai ficar uma mensagem aqui em cima, né? Falando assim. Ação necessária na conta. E você não consegue tirar essa mensagem aqui de cima, tá? Essa mensagem tá aparecendo porque a gente acabou de excluir essa conta. Então o Google quer que a gente logue novamente para poder recuperar essa conta. Para você poder tirar essa mensagem aqui de cima, você vai precisar ir lá em configurações, tá bom? Você vai selecionar a opção contas e backup. Aqui pessoal, a gente vai selecionar a opção gerenciar contas, tá bom? Aí vocês clicam em cima. E aqui vai mostrar que a nossa conta ainda tá no nosso aparelho, tá bom? Eu acabei de excluir essa conta aqui, SPACO039, tá? Aí para a gente remover aquela mensagem lá de cima, vocês vão clicar em cima da conta. Cliquei. E vamos selecionar a opção remover conta, tá bom? Aí vocês clicam em cima. Aí vai perguntar aqui embaixo. Aí vocês clicam em remover conta. Para confirmar. Tá aí, removemos. Aí pessoal, vocês podem ver que a mensagem desapareceu daqui de cima, tá bom? Vocês podem ver que não está mais aqui. É isso pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero de verdade que ele ajude vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Comente se vocês conseguiram excluir a sua conta do Google. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal, né? Para não ficarem por fora dos melhores app, programas e dicas. E me dá aquela força, tá bom? Valeu, até a próxima e tchau.